Oi, oi! Bem-vindo ao canal Glitz404, eu sou o Coelho, e hoje eu vou trazer essa novidade no canal, que é Dreadout. É um jogo da Indonésia, feito pela Digital Happiness em 2014. Pra falar a verdade, eu já joguei esse jogo, tá? Ele é dividido em 3 atos, sendo que 1 é o 0, que a gente vai jogar agora. Aí tem o ato 1 e o ato 2, que eu vou fazer em outro gameplay. Talvez eu separe ele em 2, talvez eu faça o gameplay do ato completo, eu não sei. Mas o que importa é que eu vou... Pelhudo... Que eu vou mostrar esse jogo, porque o 2 acabou de sair, tá fresquinho. Ele foi lançado tem pouco tempo, e ele promete ser muito bom e muito interessante. Mas pra fazer o gameplay do 2, eu quero mostrar esse jogo pra vocês. O primeiro, o início de tudo. A origem. Pra quem não conhece, pra quem não está habituado com esse jogo, ele é um jogo indie, como eu disse. Feito por um estúdio indonesiano. Indonesiano existe, gente? Eu nem sei se essa palavra existe. Mas é um estúdio da Indonésia, pequeno. Quando eu digo indie, é um estúdio pequeno. Gente, como a gente... Não tem muito dinheiro, não tem muito recurso pra fazer. E eu fiquei feliz, porque eles conseguiram fazer esse jogo. Eu acho muito importante e muito interessante. Ai, gente, peraí. Estou com medo. Eu joguei esse jogo em 2014, tá? Só pra constar. Então eu não lembro muito bem como funcionam as coisas. Eu acho muito importante pequenas empresas, pequenos criadores de conteúdo e etc. Conseguirem fazer os sonhos, né? É um sonho, gente. É um sonho você fazer um produto e lançar e ter pessoas que gostam. Ok, Ira. Eu estava... Eu estava muito ansioso pra mostrar isso. O jogo consiste em... Você é linda. Linda May Linda, o nome dela. E pra quem gosta de Fatal Frame, gente, esse jogo usa a mesma mecânica de Fatal Frame. Você ganha o Iris Fone, que é um excelente telefone de celular com bateria de longa duração. E ele... é usado pra você exorcizar os fantasmas que nem Fatal Frame. Igualzinho. Não é a Câmara Obscura, claro. É o Iris Fone. Então vamos jogar um pouco. Esse Ato Zero, o jogo foi lançado em capítulos na época. Foi lançado o Ato Zero primeiro. Depois... Foi lançado o Ato 1 e o Ato 2. Mas atualmente você encontra na Steam, só na Steam, tá, gente? O... o jogo completo. Ui, ali, ali. Ok, gente, quando tem uma aura vermelha ao redor da tela é porque tem um espírito obsessor por perto. Então é bom você preparar o celular porque, como vocês estão vendo aqui, ó, quando eu olho pra ali não tá aparecendo, mas quando eu boto o celular ele tá. Então os fantasmas, mas alguns deles quando são fantasmas espíritos eles não aparecem a olho nu. Você tem que usar o celular. E o celular é basicamente você aponta o celular, espera ele vir e quando ele começar a se rilhar, ó... dá um headshot nela. Ela tava grávida, é impressão minha. Ela tava grávida, né? Ok. Uma das coisas que me chamou atenção nesse jogo, além de ser... um Fatal Frame pra computador, né? Eu amo a franquia Fatal Frame. Ele... Ele é da cultura da Indonésia. E pra mim é muito importante além de promover a diversão, ele... mostrar outras culturas, né? Fatal Frame, por exemplo. Vamos pegar pelo... centro de Fatal Frame. Sempre são fantasmas japoneses, cultura japonesa, lugares japoneses. Então, assim... É sempre bom nós termos um jogo preparado em outro molde que a gente não conheça. Não seja americanizado, não seja japonês. Quando tem essa tela aqui, essa aura azul ao redor da tela, porque tem alguma coisa escondida, você só vê pelo celular. Ah, ok. Tem uma porta aqui, tá vendo? Você só consegue ver com o celular. E só passar com o celular, provavelmente. É isso aí mesmo. Então, gente, é muito importante pra mim, pelo menos, jogos que mostrem outras culturas. Acho que aqui não tem nada. É que mostrem outras culturas, que tem um apelo maior para culturas que a gente não conhece, que pelo menos eu não conheço. Eu acho incrível o fato de se passar na Indonésia, não só ser feito por pessoas da Indonésia, mas como se passar na Indonésia, porque aqui a gente consegue ver uma nova cultura, um novo ambiente. E a gente não está acostumado... Ai, meu Deus. Ali. A gente não está acostumado em ver. A gente não está acostumado em ver esse tipo de construção de... de... material, né? A gente não está acostumado a consumir esse material. E eu, particularmente, acho muito importante não só... não só... ajudar, né? Ai, que susto, menina. Não só ajudar... Espera aí, rapidinho. Vamos conversar com ela. A gente poderia dublar esse jogo. Olha que linda. Linda é você, meu amor. a... Essa é a Ira. Vai ser explicado mais... mais vezes. Mas o nome dela é Ira. Ela é amiga da Linda. Para quem não sabe, esse é o ato zero. É o início do jogo. ele inicia assim, sem você entender muito, mas... Confiem, gente. Os próximos atos vão explicar muito bem como é que funciona a vida de Linda e por que ela está aqui. Porta trancada? Ai, gente. Eu gosto muito de explorar. por mais que eu seja um jogo de terror, eu gosto muito de explorar essas coisas. Me sinto muito investigativa. Ai, senhor gato. Um gatinho. Que lindo. A animação, gente. Ó, tem que conversar com vocês uma coisa. Por ser um jogo independente, a animação, talvez, não seja de muito agrado. Não seja... Não só animação, polimento gráfico do jogo. Não é... Tipo assim, não vamos comparar um jogo grande, de grande escala, né? Mas... eu não vou... dizer que o jogo é ruim, entendeu? O jogo não é ruim, o jogo tem uma história boa, o jogo... Ai, meu Deus. Justa, já que tinha acabado a luz. O jogo... Dá pra ver que teve um carinho envolvido. Claro, lembrando que... foram poucas pessoas que fizeram aí. Com pouco dinheiro. Ai, 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 ai. Moça, moça. Ai, que saco. Ai, gente, é isso. Vamos aumentar esse mercado indie, esse mercado independente, que não tem muito recurso, e começa a fazer jogos bons. Gente, quando você morre, você entra aqui nesse limbo. Eles chamam limbo. E toda vez que você morre, você tem que vir pra cá, e você tem que ir para a luz. Essa parte do jogo, ele força você a morrer pra você descobrir isso. E quanto mais você morre, mais longe você fica da luz. Então, se você morrer muito nesse jogo, o caminho que você vai fazer nesse limbo é muito grande. Ok, vamos lá. para lembrar que ele tem compatibilidade com o controle, se você quiser jogar com o controle no computador. E tem uma compatibilidade com o mouse e teclado também, obviamente. Obviamente também. Ai, que susto. Ira, Ira-chan. Ai, tô bugada. Consegui. Ira-chan. Moça, eu acho que eu também não. Ok. Eu amo esse bug, gente. Eu amo esse bug. Eu não sei se é bug ou ela tá possuída de algum jeito, mas a gente, tudo nesse jogo é lindo. Então, a Ira me deu uma chave. Temos um novo objetivo. Essa porta tá aberta, né? Ah, aquela porta aqui eu tô trancada. Lembrei. Eu tenho que salientar uma coisa também. Esse jogo, por ser independente, ele é bem bugado. Uuuuuh, que susto. Gente, que susto. Eu tô meio susto, sério. É uma real. Ai, meu Deus. Bora lá. Esse jogo Ai, meu Deus. Chega, me perdi o que eu tava falando. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, isso é um cemitério. Ok. Ai, continuando. Esse jogo esse gameplay como eu já joguei eu não joguei o 2 mas o 1 ele é um pouco problemático então eu vou mostrar pra vocês como é que você passa das coisas sem bugar o jogo porque esse jogo é bem bugadinho. Não vou passar pano pra isso porque ele é bem bugadinho. Então aqui, ó quando você encosta nessa parte vai aparecer a tela azul e não vai ter nada pra fazer. mas se você notar quando você tira a foto a vela apaga. Então se você voltar você vai voltando voltando com fé porque você é linda, me linda a guerreira linda, me linda nossa heroína olha que linda linda, linda Leonasmon aqui vão ter uns bichos chamado Pocong você tem que matar eles, são dois eu tenho que matar ele, gente vamos esperar vem aí vem aí tá vindo oi 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 onde 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 você está querido Pocong estranho ali o Pocong vamos vamos pro Pocong particularmente prefiro ir pra lá porque ai meu deus vai ter outra aqui são dois né você vem pra cá pra essa área maior pra ter espaço também porque espaço é tudo gente espaço é tudo nessa vilha nesse jogo inclusive porque a hitbox desse jogo é muito complicadinha não é muito complicada não você aprende mas tem uns bichos que eles andam muito mais rápido então você tem que ficar tirando foto tira corre tira corre é isso gente a vida de melinda é assim ai 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 matei um esse é um pouquinho mais lento lá atrás mas sim gente esse jogo tem uns bugs muito muito ruins de tipo você fez uma coisa errada ou não errada acabou com seu save e infelizmente eles não consertaram isso em atualizações acho triste porque é um jogo que merecia atenção merecia o reconhecimento pronto matou os dois gente vai ficar preto lindo agora você você nota que as velas estão acesas então você pode tirar e acabou o ato zero mentira peraí não acabou o ato zero vem ai vem ai vem ai vem ai vem ai ai gente que saco pronto pronto esse é o ato zero esse é um prólogo do que vem por ai na vida de linda me linda espero que vocês gostem do jogo espero que vocês acompanhem porque eu gosto muito desse jogo eu vou parar por aqui e postar o ato zero se você gostou você dá um like você comenta você pergunta o que esperar desse jogo e as informações que eu tenho sobre ele porque esse é um esquenta para o dreadout 2 acho que eu não falei o nome do jogo é dreadout tem para steam é isso se você gostou do jogo você comenta curte dá like eu vou trazer muito mais coisas para vocês um beijinho um beijão e um beijudo e até mais